Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do nosso, vamos embora, que tá bom a beça meu irmão, óbvio se não, vamos embora! Jingle Bell, Jingle Bell, tá chegando Natal, que eu vou me dar de presente! Tempinho cabuloso em Curitiba meu irmão! Tchau! 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 Sábado de sol, só que não, domingão de sol, só que não, segundo não de sol, é domingão, hoje é domingão, cervejão Ô louco, câmera em cima, câmera embaixo? Cadê as câmeras? Cadê as câmeras? Falou, tem canal? Ainda não, eu sou o Lima CTBA Só que tem um carro filmando, você vai ver como eu fiz essas duas curvas ali, velho Ah, tem dias que eu tô mais onzado, tem dias que eu tô mais cuzão Até embaixo também Até embaixo Mas aí dá pra brincar, hein? Tá, faltou até um pouco mais, ó Ô meu Dario, segundo de tudo meu irmão, conversar com os irmãos de moto Conversar, teres amizades, o bagulho é louco Sem aquela picuinha Ai, eu sou melhor que você, hein? Eu sou mais fantástico que você Eu dou grau, gosto de giro Ah, vão te foder, seus merda Fazer o quê? As criancinhas de 10, 12 anos que querem saber viver isso? Tô nem aí E eu tô de boa na laguna, meu irmão Que a minha ponteirinha é Krapovic É isso A única street com a Krapovic no Brasil, eu acho É uma das únicas No Paraná, eu acho que eu sou o único No Punitiba? É Então a gente é assim, velho Simples e sensual Ui, ui, ui Não, 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 não Cachorrinho, cachorrinho Sai da frente, cachorrinho Cachorrinho é foda pra moto, velho Cachorrão, cachorrão Aí é o pitbullzão Ui, ui, ui BAM, BAM, BAM Caramba Ai, meu Deus do céu Mas sai do celular, criatura A moto já tá mais alta E a pessoa ainda fica no celular ainda Ó, o ponto furou Cachorrinho É só o pitbullzão aqui, valeu Uuuuùi 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 E aí Música